E uma garrafa de rumo E uma garrafa de rumo Olha a onda! Na segunda, onda vai te Goliar, pensa voca Vai acreditar eu te gombar Olhe um colonial de mar eocar Olhe uma barriguinha Olhe umğimubwa Música 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 E Diego Seviou Andou na bancha olha a onda tem nada ndola olha a onda 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 Vai se pegar Pode jogar Pode jogar Pode jogar Pode jogar Não tem nada nem do meu caquitão Tem a vida É a vida É boa emoção Olha a onda 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 O marujo sim senhor